Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 418 dividido por 2. Quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, se vocês querem dar uma força para o nosso canal, já cliquem em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos começar! 418 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor. Isso significa que nós realizaremos a divisão em duas partes iguais. Professor, eu já sei. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Então, vamos revisar. 0 vezes 2 é 0, porque é nenhuma vez o 2. 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6 e 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2 dá 10, professor. É 2 a mais. E 6 vezes 2? Aí dá 12. 7 vezes 2 dá 14 e 8 vezes 2 dá 16. Colocando 2 a mais, eu vou encontrar 18, que é o resultado de 9 vezes 2. Professor, eu começo olhando para o primeiro algarismo. É o 4. Ele é maior do que 2, então eu já começo. Fazendo a perguntinha, né? Qual o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 4 sem passar? Professor, pode dar igual a 4? Pode. Então, o número é o 2. Porque 2 vezes 2 dá igual a 4. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 2 dá 4. Escrevo 4 abaixo desse 4 aqui e realizo uma subtração. 4 menos 4 é muito fácil, professor. Dá 0. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É esse 1 aqui. Baixei o algarismo, professor. Tenho que fazer a perguntinha, né? Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 1 sem passar? Professor, 1 vezes 2 já passa. Então, vamos ficar com 0, né? Exatamente. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 2 dá 0. Escrevo 0 aqui sem preguiça e faço uma subtração. Professor, essa subtração é boba demais. 1 tira 0 e ainda fica 1. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, o algarismo é o 8. Forma-se qual o número? 18. Então, faça a perguntinha, né, professor? Qual o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 18 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 9, professor. Porque 9 vezes 2 dá igual a 18. Escrevemos 9 no quociente. 9 vezes 2 dá igual a 18. Escrevo 18 abaixo desse 18 aqui. E realizo uma subtração. 18 tira 18, não sobra mais nada. E não temos algarismos para baixar. Então, acabou. A gente pode até dizer que 418 dividido por 2 dá 209. Professor, o senhor pode dar um exemplo da vida real? Claro que sim. Se você comprar um produto por 418 reais e dividir o pagamento em duas prestações iguais, cada prestação terá o valor de 209 reais. Se você multiplicar 2 vezes 209, vai obter como resultado 418. É assim que a gente verifica, né? Quando a divisão é exata, basta tu multiplicar o divisor e o quociente. O resultado tem que ser igual ao dividendo, se as coisas estiverem todas certinhas. Professor, entendi. Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você entendeu de verdade, vou deixar uma sugestão de continha para você fazer. 612 dividido por 2. Quanto que dá? Se você aprendeu mesmo, faça essa divisão e deixe um comentário com a sua solução. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!